Mantela direita sobre dois autos 40 Esquerda 5 sobre alto possível salto Esquerda 6 sobre alto 200 após a saída alto 806 média pela depressão alto alto possível salto 40 após a saída alto e mantendo a esquerda no alto alto pelo meio sobre alto possível salto Direita 6 150 sobre lombas após a saída Caldeira alto com salto Pelo meio sobre grande salto Esquerda 6 após a saída 60 Pelo meio sobre alto com salto No meio sobre alto com salto 130 Alto após a saída Esquerda 5 continua após dois autos e fecha 100 Alto possível salto Esquerda 3 continua sobre 100 após a saída não cortar Alto 40 após a saída 35 após a saída não cortar alto e fecha 4 longa não cortar Esquerda 5 longa sobre ponte não cortar Alto 130 alto com salto Direita 3 menos Esquerda 3 longa abre não cortar Alto possível salto Esquerda 3 longa abre não cortar Alto possível salto Esquerda 4 longa no meio sobre ponte não cortar Esquerda 5 pelo meio sobre ponte não cortar Esquerda 5 pelo meio Esquerda 5 pelo meio 40 Direita 4 média não cortar Esquerda 4 abre não cortar Esquerda 4 abre no alto 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 Direita 6 sobre lomba Mantenha esquerda no alto longo possível salto 40 Caudela direita 6 Pelo meio sobre grande salto até direita 6 Esquerda 6 o meio sobre ponte não cortar Esquerda 5 Pelo meio sobre ponte não cortar Esquerda 5 Esquerda 5 mandeira direita pela depressão alto Esquerda 4 fecha sobre lomba após saída 60 Esquerda 4 longa abre não cortar Esquerda 4 longa abre não cortar Esquerda 5 Esquerda 4 longa abre continua após a saída Alto Longa Direita 4 longa esquerda 6 sobre alto 80 direita 6 não cortar esquerda 5 sobre alto possível salto direita 6 pela depressão após sair da alto esquerda 5 no alto direita 6 não cortar esquerda 5 abre no alto 40 pela depressão manter a direita no alto possível salto direita 6 pela depressão alto 60 direita 3 em alto esquerda 6 sobre 100 40 pelo meio sobre alto com salto direita 4 esquerda 5 sobre alto com salto 80 esquerda 3 média sobre alto após sair da alto 100 esquerda 3 abre sobre alto 80 direita 6 sobre alto com salto 80 esquerda 4 média alto direita 3 longa alto direita 3 longa alto e alto 100 esquerda 6 sobre alto com salto Direita 4 pelo meio 130 até a chegada